O governo federal vai investir na melhoria do transporte urbano em todo o país. No programa semanal Café com a Presidenta, Dilma Rousseff, afirmou que a meta é investir 30 bilhões de reais em obras de transporte público. Nós vamos investir 30 bilhões de reais em obras de mobilidade urbana para melhorar o transporte coletivo por todo o país. Vamos ajudar a construir metrôs, corredores exclusivos de ônibus, veículos leves sobre trilhos e vamos também investir na integração desses vários tipos de transporte. As cidades brasileiras, Luciano, cresceram muito. Como você sabe, a população passa boa parte de seu tempo se deslocando entre a casa, o trabalho, a escola e para outras atividades. Por isso, garantir o transporte público de qualidade, rápido, moderno, seguro e com preços acessíveis, significa melhorar a vida de todas as pessoas.